Infelizmente, essa é uma edição que tem que defender o óbvio. Criança não é mãe. É preciso barrar a PEC da gravidez infantil. Saiba também sobre o confisco do seu FGTS e a plenária nacional dos movimentos sociais que ocorrem na próxima semana. Imagina o seguinte cenário. Uma criança engravida pode ser estuprada. Ela busca o direito ao aborto, que é permitido por lei nesses casos. Mas, como a gestação tem mais de 22 semanas, ela é condenada a 20 anos de prisão. Uma pena maior que os 10 anos dado ao estuprador. É exatamente esse absurdo que vai ocorrer caso seja aprovada a PEC 1904, de autoria da bancada da ultradireita, O projeto teve regime de urgência aprovado pela Câmara essa semana e pode ser votado a qualquer momento. Esse retrocesso ocorre num momento em que quase 75 mil casos de estupros foram registrados em 2022, sendo que mais da metade das vítimas tinha até 13 anos de idade. O PL 1904 é um brutal descaso com a vida de meninas e mulheres vítimas de violência. É preciso barrar esse ataque com mobilização nas ruas e exigir a legalização do aborto. Não a criminalização do aborto legal. Criança não é mãe. Estuprador não é pai. Após quase 10 anos de julgamento sobre a correção do FGTS, uma notícia péssima para os trabalhadores. Na quarta-feira, dia 12, o STF concluiu o julgamento da ação e, na prática, autorizou um confisco bilionário do Fundo de Garantia dos Brasileiros. Desde 2014, uma ação exigia a correção do saldo do FGTS. O rendimento deste fundo era feito com base na TR e ficou abaixo da inflação por vários anos. Agora, o STF estabeleceu o reajuste do saldo pelo Índice da Inflação Oficial, o IPCA, mas fez uma manobra, considerando a distribuição anual dos lucros como parte do cálculo. O pior é que a decisão vai valer somente para as quantias que serão depositadas a partir de agora. Todas as perdas acumuladas não serão pagas. Tudo isso combinado com o ministro Fernando Haddad e as centrais sindicais atreladas ao governo Lula. Uma vergonha. Essa decisão penaliza milhares de trabalhadores que entraram na justiça pedindo a correção. Os movimentos sociais vão organizar uma plenária nacional na próxima quarta-feira, dia 19. Em pauta estará a organização da luta contra a PEC 709, aprovada pela Câmara e que agora está no Senado. Essa PEC criminaliza as lutas sociais e propõe barrar benefícios sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida de qualquer pessoa que participar de uma ocupação de terra ou de prédios públicos por reivindicações sociais. Uma medida absurda que precisa ser barrada. O encontro dos lutadores será realizado às 9h30 da manhã pela plataforma Google Meet. Para obter o link para a sala virtual e mais informações, acesse o site da CSP com Lutas ou da campanha Despejo Zero. Do encontro sairá uma jornada de mobilização em defesa do direito à terra e à moradia e contra a criminalização das lutas sociais. A CSP com Lutas estará presente nesta empreitada. Lutar não é crime. Em nosso site, confira outras notícias. Dia 29 de junho, acontecerá a Plenária Nacional do Setorial LGBT da CSP com Lutas. Todo apoio às famílias desabrigadas pelas enchentes que agora ocupam prédios em Porto Alegre. Israel não aceita cessar fogo permanente e segue massacrando palestinos. Para ficar sempre bem informado, acompanhe a CSP com Lutas nas redes sociais. Todos os dias temos novos conteúdos para você. Nos vemos na próxima semana em mais uma edição deste videocast. E viva a luta da classe trabalhadora!